Tá bem, tá bem, vamos lá então, vamos lá, peraí, deixa-me só ouvir um bocadinho Pronto, pronto, se vós crês eu canto, eu canto, pronto, não é preciso pedir mais Ora, então aqui vai Quem é você, a divinha, se gosta de mim Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados perguntando assim Quem é você, diga logo o que eu quero Ai mulher, eu ando tão contente Oh filha, nós vamos tirar o lugar ao Brasil, então não é que nós agora vamos ter todos que andar com máscaras Vamos fazer aí um carnaval do caralho, todos mascarados Olha, vai ser um sucesso, mulher, é só boas notícias Olha, também disseram que a partir de maio acabou a clausura e o cativeiro Vamos voltar outra vez para o mundo, mulher Mas é aos bocadinhos, filhos, é aos bocadinhos E não quero ir ranchadas de pessoas aos abraços e vejo Ai, Toninha, que já era de ver à noite Ai, lágrimas, abraços e fluídos, nada disso Vamos sair com calma, ordeiramente Eu já vos disse que nós vamos dar a volta por cima Não nos faltem a todos os irregentes que nós vamos reagir Olha, oh filhinhas Sabes que a nossa querida Silvana teve um problema outra vez no prédio, mulher A Silvana, as tais vós, quem é a Silvana? A cantora, aquela cantora A mulher, ela viu que em Espanha eles andam a cantar nas barandas E ela nem é tarde, nem é cedo Também vou pôr a cantar à baranda Pois logo da manhã Porque ela canta muito bem Aquilo é um ótimo de que rouxinou Logo da manhã, com aquela bocarra Com aqueles pulmões a cantar Pôr-me-lá, vês-lhe rir para a esquerda Ou gente da minha terra para a direita Mas claro, ela com aquela bocarra Começam-lhe a cair gotículas para ali para baixo E foram meter à roupa das vizinhas Estava a secar A entranharem-se gotículas Olha, foi lá um promulena Mal acaba a quarentena Vai haver reunião de condomínio Por causa da Silvana Eu já te disse, oh mulher Tu não cantas na baranda, mulher Arranjas uma aplicação Aquele o semulo E cantas para o telemóvel Pronto E ela entretanto lá foi cantar para o telemóvel A conclusão Meteu um vírus no telemóvel Já tinha um vírus no computador Agora tenho um vírus no telemóvel Foram os outros vírus que andam todos por aí Olha, eu entretanto já lavei a minha roupinha Ai filhinha, sim Que eu também estou a fazer a minha curva Nós cada vez que lavamos as mãos Matamos para aí 10 ou 20 bichos, não é? Agora imagina 15 dias de roupa ali na Na máquina a lavar E eles andam ali à rasca Oh filhinha, vou receber um prémio Por ter matado tanta bicharada De uma vez só, mulher Ai filha Mas eu hoje estou muito bem disposta Para, olha Porque quando a dona Maria da Graça disse Portugueses, vocês venham todos a correr Para as urgências Que nós estamos cheios de saudades vossas Venham todos para o centro de saúde De passar a tarde Ai que dove, mulher E vamos banhar Já vou Ou este Marinho Oh Filipe Marinho Tu, quando davas com as comissões Eu já te disse Tens que ir ao médico, filho Mas agora as pessoas já estão atrofiadas Porque metem-lhes pela cabeça É os telejornais É as telenovelas É a telepisa É a teleescola É o teletrabalho As pessoas vão em tolinhas Há coisas que não pode ser Pela internet Carago Então por exemplo Vós escandais à rasca Com o ginecologista Não irem estar a mandar fotografias De pássaras E de próstatas Para o vosso médico Porque a CMTV Daqui a uns meses Apanham isso tudo E fazem um programa Vai ser uma escandaleira Que eles depois distorcem tudo Contra outra história qualquer E ainda metem o vosso médico na cadeia Ah, filho Tem que se ter consciência Já disse, Filipe Marinho Tu, com o tanto um verde Não vais lá, filho Vai para as urgências Ah, são teimosos Prontos, filhinhos Tratei então da vossa masca Oh, pronto Já está a entrar ali Uma daquelas perguntas Oh, velha-me de Deus Deixa-me lá ver aqui Num instante quem é Oh, oh Está bem? Está bem Olha, eu nem devia dizer isto Mas vou dizer O que é que me está a entrar ali Pelo computador É uma anónima Que nós todos sabemos Quem ela é A dizer Oh, Nanda Pede ao tio António Costa A ver se também Erreis um suicídio Para as amantes Oh, filho Eu sou contra as amantes Oh Ainda ali a dizer Mas diz que foi uma anónima Que pediu Anónima, filha Toda a gente sabe Que tu és, mulher Agora, assim Pensando bem É claro que elas ajudam O PIB do país Não é? Porque agora os maridos Estão fechados Não é? Elas vivem de quê? Têm que trabalhar Também não podem lavar as casas Podem fazer nada Oh, eles estão ali Em sofrimento total Mas uma coisa é certa Que elas ajudam A movimentar o país Porque eles compram Eles compram as casas Eles compram os casacos de perros Elas vão às marisqueiras Elas vão Andam na raia nera Para trás e para a frente Nessas viagens de negócios Elas vão comer leitão À bairrada Elas ajudam muito As oribisarias Que elas oferecem-lhes anéis Parecendo que não As amantes ajudam muito O país a andar para a frente Olha, oh filha Vais ter que esperar Até maio Que é como toda a gente Tenha mania Oh, mais uma pergunta Parvinha Quem é esta aqui? A Paula Pereira Oh, Paula Pereira O que é que ela quer? Oh, Nanda Nós esportistas É para andar com máscaras Azuis e brancas Eu já vos disse Que não quero que venham Para aqui falar de futebol Se queres máscaras Azuis e brancas Liguei ao macaco Para ele mandar fazer máscaras Para vocês Para vocês saberem Na rua quem é quem E dizer Olha, aquilo ali é dragão Aquilo é protesto Caraca Já vos disse Que acabou o futebol O futebol morreu Parece mal Neste contexto Estar aqui preocupados A falar de futebol Oh, filha Ainda para mais Eu É assim Eu sou a favor das máscaras E vou usar Vou usar Só que eu agora Já investi dinheiro No segurança Que é o Tony Predigoto E agora pronto Agora ando com o Tony Predigoto Eu quando vou ao pão Vós saberes quem é o Tony Predigoto Aquele que fala Toda a gente foge dele agora Ele é um perigo Esse rapaz Mas olha Tem sido muito útil Que eu chego ao pão quente Toda a gente diz Ai, vinha, não Ninguém tosse a minha vida Ninguém espirra No outro dia O bom senhor Armado em fim Começou A puxar o espirro E ele Ah, ah E eu Ah, ah, ah Ai, você Ninguém espirra Aqui neste pão quente Enquanto eu estiver aqui E ele a provocar Começou logo A puxar as tosse E eu Oh, está a puxar a tosse Está-me a ameaçar Oh, Tony Predigoto Tira aqui a tosse Este senhor Ah Nem foi preciso Que eu sou contra a violência Também Ele parou logo Ah, isto que é Ah, isto não pode ser assim Mulher Sabes que esta vida É uma pessoa Estamos todos a sofrer Ah, e outra que está a sofrer Muito é a Elsa Pinho Mulher Ainda bem que acabaram Aquele cerco Que as pessoas já podem agora Andar a saltar De freguesinho em fregues E de conselho em conselho Porque eu liguei E eu disse Oh, Elsa Então, passaste bem as páscoas? Ele Ai, não Passei a páscoa De esfregona na mão Sabes do meu tio Diamantino? E eu sei Aquele velhinho Que anda no monte Com as ovelhas E ele Ai, foi uma consumição Aqui com ele Tu sabes que nós Morámos em Joana E Joana Porque esse é para malicão Mas ele anda com as ovelhas Em Ronfe E Ronfe já é Guimarães Olha, foi lá a guarda Oh, senhor Diamantino O que é que está aí a fazer? Pode estar aqui Eu estou com as ovelhas Olha, o homem não se deixava levar Só teve que ir para lá Um polícia mais grosso Oh, senhor Diamantino O que é que você está aí a fazer? Era um domingo de páscoa E eu estou a cagar Mas o senhor disse que não pode Não pode fazer isso Vai cagar para a sua casa E o senhor foi para a casa Olha, caro Olha, ainda bem Que agora já se pode andar a salutar De conselho e de conselho E de freguesia E de freguesia Prontos, filhinhos Vocês Estais atentos À dona Aquela carrocinha A Marta Tremido Que ela não tarda nada a vir às televisões A falar para burros Como fizeram-me da outra vez Cada outra vez ela disse Fiquem em casa Isto agora das máscaras é igual Não é para quem quer Uns querem, outros não querem Ela não tarda a vir à televisão Falar como ela gosta Falar para burrinhos Usem as máscaras